Então, eu queria chamar o palco... Qual o nome da pessoa? Palmas pro Xande! Nossa Senhora... Puta que pariu, mano... E aí, Xande? Senta ali, por favor. Beleza? Falei certo o seu nome? Espera aí. Liga aqui pro Mongo. Fala aí. Alô? Tava ligado. Você tem que falar também. Às vezes tem que sair a voz. Bom, você errou meu nome. É Chard. Chard. Tipo aquele bombom que come lá? É, é por aí. Chard? Não, pera aí, irmão. Caralho, já errei no nome. É Chard? Vou só letrar. Eu não sou idiota, tá? Só quero saber o seu nome. Chard. C-H-A-R-D. Isso não é nome, caralho. Vai tomar no cu. É o meu apelido. É o meu apelido. Qual é o seu nome? João. Vai se foder! Cês tão entendendo? Cês tão me entendendo? É o Chard. João. Ah, porra. Vou te chamar de João. Ok. Não, beleza. Não, mas é Chard por quê? Por que que seu apelido é Chard? Meu sobrenome é Chardulo. É um... Sobrenome é o quê? Chardulo. Charduro? Chardulo. É... Filho de robô? Eu não tô entendendo. É italiano. É quase a mesma coisa, sabe? Você não é italiano com esses ônibus? Calma. É que eu sou mestiço, tá ligado? Mas o que que aconteceu nesse barco do Japão? Parou na Itália, transaram e veio você. Ah, isso... Conta a história da tua vida. Isso é meio... São Paulo é isso, né? São Paulo é isso. São Paulo é isso. São Paulo é isso. São Paulo, entendi. São Paulo... Aí tipo, a família do meu pai é branca, a família da minha mãe é japonesa. Aí eu sou esse ser. Tá bom, vamos lá. É o seguinte. Antes de começar, eu queria oferecer pra você o nosso patrocinador, Bobs. Eu amo Bobs. Bobs é foda. Eu amo Bobs. É assim que eu faço mexendo. Bobs é foda. É assim que eu faço. A gente vai te dar um milkshake. Que a gente vai tomar um milkshake pra mostrar que a gente tem as gerações, combina ou tal. Você tem um milkshake que tem tudo a ver com você, que é o de Nutella. Traz pra ele. Muito obrigado. E pra mim, um que tem tudo a ver com a minha geração, que é o de banana. Ok. Tá aqui. Você já bebeu milkshake na sua vida? Já. Tá. Você sabe como é que é? Eu sei como é. Tá. Eu vi muitos tutoriais no TikTok. O que que você falou? Eu vi muitos tutoriais de como bebê milkshake. Por que que você é conhecido? Por que que a galera da tua geração adora você? Ah, isso é uma... É uma anedota muito interessante. É uma anedota? Você tem 600 anos? O cara era o Chard, agora é o Biratã Sampaio falando comigo. Porra, ouve essa. É uma anedota. Olha só. Tava lá no Juventus. Do nada ele veio. Um senhor. Me conta. É... Então, é meio esquisito, tá ligado? Tipo, explicar isso. Porque... Basicamente... Eu fiquei famoso da noite pro dia. Quer dizer, famoso, né? Fiquei conhecido no TikTok da noite pro dia porque eu xinguei uma menina. Peraí, peraí, não. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Ah, fudeu. Peraí. Lula livre, ele não. É isso aí. Tentei ser desconstruída, não sei. Você xingou uma menina, mas não pode xingar. Mas não era qualquer menina. Ela já veio aqui, inclusive. Quem? A Belly Belinha. Você xingou a Belly Belinha? Eu xinguei a Belly Belinha. Sai agora do meu palco. Não, brincadeira. Mas você xingou ela por quê? Nossa... Eu não sei. Ah, essa turma jovem é complicada, né? É. Não, é que, tipo, no dia... Isso aconteceu no bairro da Liberdade, certo? E lá... Não é muito... Não é muito legal, não. Aí, sei lá. Por que que não é muito legal? Por que esse preconceito com a sua cultura, inclusive? A minha cultura... Não, calma aí. O rolê da Liberdade que acontece nos sábados... Não é coisa de japonês. É coisa de adolescente que vai lá pra se drogar e... Caralho! Denúncia em Roberto Cabrini. Esse vídeo tem que ter edição do Cabrini. Pum, pum. Drogas. Liberdade, tem muita droga. Tem muita droga na... Mas o nome é Liberdade. Tem que ter droga. Entendeu? Sim, então... Faz sentido. Mas no dia... Não, não. Caguei pro LL. Quero saber das drogas da Liberdade. As drogas da Liberdade, tá. Que droga que tá bombando lá fora o Temac? Nossa... É... Brisadeiro, cara. Brisadeiro? Brisadeiro Poca lá direto. A Turma Poca. Pera aí também. É a gíria do jovem. Poca. É. Vocês não entendem. É... Com vontade de dar um soco nesse japonês. Mas vamos lá. O que que eles vêm de... Me fala das drogas do jovem, né? Brisadeiro. Sim. Explica pra dona Neide que tá tentando entender. O que que é o Brisadeiro? Ah, o Brisadeiro é um nome muito explicativo. É... Calma. Só um segundo. É... É um brigadeiro... Com maconha. É isso. E você come. Você não fuma. Você come com... O brigadeiro. Não, e é curioso. Porque a maconha te dá larica que dá vontade de comer brigadeiro. Então você fica num ciclo sem fim. É. Você come. Tô com vontade de comer um doce. Brisadeiro. Cê não... Cê vive... Cê vive 600 anos... Cê não sabe que cê tem um filho, um emprego. Cê fica... Brisadeiro. Cê já... Cê já usou o brisadeiro? Talvez. Tá. Sim, sim. Lá... Cê tomou brigadeiro hoje? Só pra saber. Maluco. O cara tá muito... Acabou que ele bate punheta. E aí galera? Beleza? Eu sou assim mesmo. Eu sou... É. Você é japonês ou você tá fumado? Porque as vezes cê tá fumado e o olho... Puh... Caiu. Eu sou só japonês. Tá bom, tá bom. Tá, me conta o que que é o rolê da liberdade. Pra galera entender o que tá acontecendo. Então, o rolê da liberdade... É que assim... Cê sabe como é o bairro da liberdade. Lá é um bairro da hora. Um bairro legal. Cê vai lá, compra coisa de anime. Sei lá. Explica o que que é anime pra uma senhora de 70 anos que tá aqui. Pô, anime... Sabe que nem os desenhos lá? Perna longa. Pica-pau. É isso daí, só que feito no Japão. É. E é bem popular. Isso é anime? É. Tá. Tá bom. É o pica-pau japonês. Sim. É o pica-pau japonês. É o pequeno pau. Hahaha. Essa piada tem o seno de tiozano. Lá não é o pica-pau. É o pouco pau. Entendi. Essa turma vai odiar. Essa vai bombar no Facebook. Essa daqui. Essa foi genial. Seu Geraldo já tá passando pro taxista. Olha essa daqui, ó. Menino, ela zoou japonês. Tá. Entendi. Não tá rendendo muito o assunto, não. É... Me fala coisas da sua geração que eu preciso entender. Da minha geração? Porque eu não vou saber que a galera vai aprender. Certo. Depois vai sair com um aprendizado. Bom, o vocabulário, né? Como você mesmo apontou, ele é muito... Ele tá mudando, né? Tem a parada do pronome neutro. E o negócio que os jovens é uma parada que ainda não me desceu muito. Os jovens agora eles chamam... Salgado. Sabe salgado? Salgado. É, eles chamam isso de bandeclai. Peraí, peraí. Agora, agora, agora tivemos um problema. O salgado se chama o quê? Bandeclai. Bandeclai. Quando você se comunicar com jovem você vai ter que falar assim... Peraí, 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 peraí. Qual o problema do salgado? Não fui eu que ventei essa regra, cara. Mas quem é bandeclai? Bandeclai é o cara que faz? O nome do cara? Bandeclai é o salgado. Bandeclai? Não, tipo... Sei lá. Pedi um... O quê? Um bauru, tá ligado? Um bauru. Um bauru. Me veio um bandeclai de presunto e queijo. É... Isso é real. Podem pesquisar. Isso é real. Não, peraí, peraí, peraí. Agora, cara, posso falar? Todo mundo vai sair mal hoje daqui. Um bauru. Cara, eu tô começando a achar que o jovem tá criando uma linguagem pra gente não estar inserido na vida de vocês. Sim. Então, um bauru. É só um salgado. Só que a gente fala, mano, é muita coisa de jovem isso daqui. Sim. O bauru hoje é bauru de presunto e queijo. É. Também é a cidade, né? Do interior de São Paulo. Sabe ir pra bauru, inclusive. 013. É. A cidade de Bauru chama-se cidade de Bandeclai? Não, né? Tipo... Mas isso daqui é uma coisa de São Paulo ou é uma coisa do jovem? É uma coisa... Pelo que eu... Pelo que eu vi... Ó. Isso começou no sul. No sul, tipo, no Rio Grande do Sul. As pessoas... Chamam salsicha divina. É... É esquisito. E eles começaram com essa parada de Bandeclai. Rio Grande do Sul é diferente. É... 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 Acho que foi daí que surgiu. Caralho. Tô bombando no Facebook com essas piadas, hein, galera. No TikTok, não. Tá do caralho. Bom, eu pedi pra galera escrever. Já que você ensinou Bandeclai, eu vou ensinar pra vocês coisas aqui que a galera escreveu pra saber se você sabe da nossa geração. Sim. Quem foi Enéas? Enéas foi o candidato à presidência da república lá nos anos 70, né? É, mano. Tava indo bem, mano. Tava indo bem, mano. Não, não. Era anos 90, então. É, por aí. 80. Final dos anos 80. Certo. E qual que era o bordão dele? Não sei. Eu sei que ele gritava. Né? Ele gritava o próprio nome. Como é que era, então? Enéas Carneiro. Enéas Carneiro. Não sei. Ah, ele sabe. Enéas Carneiro. É. Bom, achei que você não ia saber do Enéas. Mas beleza. Ah, eu sou... É que, assim... É o quê? Que nem... Não, é que... Eu acho que a... Vocês... Tipo... Os velhos. É. Os velhos. Vocês têm um preconceito com a geração Z. Por quê? Tipo... É... 2022. Ano da tecnologia. Ano da informação. E vocês chamam o salgado de Band & Clyde. Sim. Os tempos estão mudando, cara. Tipo... Mas, ó... Tem essas idiotices mesmo. Tem, mas... Eu acho que... A informação tá muito aí. Tá muito fácil de pegar. Sabe? Eu tenho vontade de esmagar a sua cara. Certo. Vamos lá. Você já ouviu falar no Grupo Dominó? Não. Não vi. Você não faz ideia. Não faço ideia. Por quê que eu posso falar que é o Grupo Dominó pra ele? Ninguém me acha. Grupo Dominó é tipo um K-Pop sem coreano. Entendi. Você entendeu? Entendi. O Rodrigo Faro fazia... Você conhece o Rodrigo Faro? Ah... Rodrigo Faro é tipo um coreano sem o olho puxado. Não sei lá como é que é. É... É o... É um grupo de cinco caras que ficava cantando músicas ruins. Entendi. Pro jovem naquela época. Ah... Realmente é o K-Pop. De lá. É o K-Pop de lá. Você gosta de K-Pop? Não. Eu não sou muito do K-Pop. Eu gosto mais de Rock, inclusive. Mentira. Pera aí. É... Se ele falar... Que Rock? Luísa Souza. Ele vai falar isso. Ele vai soltar essa. Qual Rock que você gosta? Minha banda favorita Iron Maiden. Inclusive. Oh... Sensacional. Legal. É... A Luísa Souza, inclusive, não desce. Eu acho que ela é uma pessoa, inclusive, muito ruim. Posso falar isso? Tipo... Ou vai cortar no vídeo? Não fala mal da Luísa. Por quê? Porque eu sou fã da Lulu. Ah... Mas você não ouviu falar o processo judicial que ela perdeu? Aí vai me fuder no show. É até o delegado ali, já enchendo o saco. Fala aí. Não, é que é foda. Tipo... Pô, você tá bem informado. Você meio Zé é o biratão do caralho. Você meio velho, hein? É. Achei que você ia falar, adoro K-Pop. Achei que ia trazer um jovem... Não. Não. Você... Fala. Então, o caso da Luísa Sonda. Ela perdeu um processo por injúria racial. Ela foi racista. Ela cometeu racismo. Ela não cometeu racismo. Cometeu. A sociedade que cometeu racismo. Ela é uma vítima assim como todos nós. Não, mas calma aí. Hashtag Lula. Calma aí. Quando... Não. Tem que ser assim agora. Hashtag empoderamento. Mulheres no poder. Chupa japonês, babaca. Banda Klein. Banda Klein. Ó. Quando o Bill soltou aquela piada no podcast. Ninguém gostou. Tipo... Era uma piada bosta, realmente. Mas todos os canais... Os sites de fofoca falavam. Ah, o Bill do Bora Bill foi racista. Soltou uma piada racista. Mas ninguém fez isso com a Luísa Sonda. E eu acho que... Tem que acabar a Luísa Sonda. Na minha opinião. Você veio direto da Segunda Guerra Mundial pra cá. Tá aqui o... Que porra é essa, mano? Caralho, mano. Até o seu Isaías bolsonarista falou. Porra, deixa a menina. E o japonês tá... Mata ela! Ah, é que eu tô sem papas na língua hoje. Caralho, japonês. Puta velho esse japonês. Se eu te chamasse pra bater um Tazo, você bateria? Ah, eu não peguei a época do Tazo. Mas eu lembro de bater figurinha na escola. Sabe? Ah, até hoje tá batendo figurinha. Não, sim, mas... Você fala como se fosse uma coisa antiga, né? Naquela época que a gente batia figurinha. Todo mundo se matando pela porra do... É, porque era mais acessível antes. Hoje, quanto tá o pacote de figurinha da Copa? Sei lá. Será que eu sou traficante de figurinha, caralho? Porra, 9,90. Vem aqui, eu tenho a prateada. Eu não sei, caralho. Eu tenho um filho. Mas ia ser legal pro seu filho. Irmão, cuida da tua vida aí. Tá certo. Mano, essa pergunta é maravilhosa. Você como japonês... Sim. Você aceita falar japonês ou não pode? Tem que ser oriental... Não, pode, pode. Empoderado e oriental. Não sei como é que é os nomes de hoje. Não. Você é japonês? Sim, eu sou japonês, mas... Se o cara te chama de japa, você fica muito ofendido? Não. Mas isso vai de pessoa pra pessoa. Tem gente que não gosta e tem que... É, tem que perguntar como você falou, assim. Tipo, tá ok, você chama outro de japa. Tá ok? É. Tá ok. Babaca, hein? O mundo mudou, velho. Tá, você conhece o Jaspion? Sim. Eu não assisti, mas eu sei. Você conhece? Ele é seu pai, caralho. Não assisti, mas ele é meu tio. Tá. É... Horrível essa pergunta. Não sei quem escreveu, mas o que você acha do Jaspion ser candidato a vereador? Não, não vou fazer essa pergunta. É... Se você fosse presidente da república... Porque vocês são caras de uma geração que estão reclamando de tudo que a gente tá fazendo. Sim. Se você pudesse ter o poder do mundo, o que você mudaria no mundo? Caramba, isso é uma pergunta difícil. Eu acho que eu acabaria com a Lisa Sonza. Caralho! É o jovem... Mais velho que eu já vi! Senhoras e senhores, palmas pro seu Ulisses que veio aqui! Não, mas calma aí. Calma aí. É... Ele mandou... Eu fiquei quieto. É que... Ele é um puta ditador, velho. É que a coisa da geração de hoje é que tem várias tribos. Tem várias tribos. Eu, tipo... Eu não sei me definir em uma. Acho que eu peguei... Acho que ditador talvez seja. Talvez. Pode ser. Mas é... Não é porque alguma coisa faz sucesso que vai ser universalmente aclamado. Pelos jovens. Pelos jovens. Os jovens... Eles são loucos. Eles estão loucos. O jovem odeia o jovem. Eu odeio o jovem. E os jovens me odeiam também. Mas eles também me amam. Alguém comeu o brisadeiro. Senhoras e senhores, palmas para o jovem que odeia jovem. Tá mó feliz. Puta maconheiro do caralho.